O dia escurece. As ruas ficam vazias. O dia escurece e as ruas ficam vazias. As ruas ficam vazias. As ruas ficam vazias e frias. As ruas ficam vazias. 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 Ser tornou-se uma miragem Agora, apenas quero estar Estar perto quando nos querem longe Deixo-me embalar pela noite escura e fria Ouço o silêncio e escuto o eco dos meus pensamentos Nas ruas vazias e frias É no eco dos meus pensamentos que percebo O longe se torna-se perto É no eco dos meus pensamentos que percebo Que o longe se torna perto Ser Estar Ser pensamento Estar presente Estar presente Não tem pensamento Ser pensamento para poder estar quando nos querem longe Afinal, não é uma miragem Estar presente Estar presente Sou o que penso ser Estou onde penso estar E assim estou contigo quando nos querem longe